Os chefes de Estado e de governo da União Europeia iniciaram nesta segunda-feira uma cúpula com o primeiro-ministro turco, Ahmed Dovutoglu, de quem espera um acordo para repatriar a princípio os imigrantes que não provenham da Síria e que não tenham direito a asilo na Europa. Durante o almoço de trabalho com o primeiro-ministro turco, os líderes dos 28 trataram assuntos como a cooperação entre as duas partes para conter a chegada de imigrantes à Europa e os recursos que o bloco comunitário ofereceu para isso, até o momento, 3 bilhões de euros. O primeiro-ministro grego, Alex Tsipras, ressaltou que a situação dos refugiados é um problema comum, não o problema de um só país e que, ao se tratar de um problema europeu, tem que encontrar uma solução europeia. O chanceler federal da Áustria, Werner Feynman, advogou por empregoar uma linguagem clara na declaração que for aprovada na cúpula, no que entende-se como uma mensagem aos imigrantes e aos traficantes que a rota dos Balcãs está fechada e qualquer outra também. Por sua vez, a chanceler alemã Angela Merkel expressou o seu desejo que os líderes europeus avancem em direção a uma solução na crise de refugiados, que inclui reduzir os fluxos de imigrantes irregulares em todos os países e não só poucos mediante medidas unilaterais. O presidente francês, Consuel Hollande, disse que o plano que será debatido nesta segunda-feira é fácil de anunciar, mas difícil de iniciar, e ressaltou a necessidade de uma solidariedade especial com a Grécia. Enquanto isso, o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, reiterou a modo de campanha a favor do sino, referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, que os britânicos, graças ao status especial do país, não terão que se unir a nenhum processo de asilo europeu. E aí E aí E aí Obrigado.